Não dá nem pra me conversar com vocês com esse barulho aqui, meu marido tem negócio de colocar o som do rádio bem alto, né? Meu café maravilhoso, abençoado por Deus E minha tapioca com ovo, presunto e queijo, olha Tá? Esse vai ser meu café da manhã, eu tenho que comer logo que eu não... Detesto atraso E eu tô indo pra igreja e não quero chegar atrasada, né, mano? Então, vamos! Ai, quebrou! Mano, é uma amiga, vai entrar agora aqui no carro Olha só o que eu tô fazendo, o carro tá sujo pra dedéu, pra ela não ver, ó É assim que vai, né, amiga? Debaixo do tapete Aí, ó, limpinho! Tá vindo de tomar o campo na mão na coisa assim? Não, não sei É dentro, ó, creio que não Então, cheguei da igreja agora Vou passear ali numa feirinha Feirinha assim, de segunda mão Eu acho super legal Vou com a minha motinha E... Ai, não, tem que primeiro empurrar a moto Acho que não tem nem gasolina Mas deixa eu ir lá e aí eu vou mostrar pra vocês Então, acabei de sair da feirinha agora Vou pra casa fazer vídeo E... Almoçar, pessoal Já tá tarde Já são... Duas e meia da tarde e eu ainda não comi Só tomei meu café da manhã Vou almoçar já, já Três horas da tarde Hora de comer Carne É... Uma saladinha E essa saladinha tem alguns caroços de feijão, ó Poucos, viu? Poucos É... Lógico, a minha pimenta Era pra mim colocar alguma coisa mais assim Pra me comer É... Como... Um legume, sabe? Mas só que eu... Eu não tô com muita vontade de comer De... Cozinhar E já tá tarde, né? São três horas da tarde Então, eu vou jantar lá pras seis da noite Eu acho Se eu jantar Comer uma tapioca Então, eu tinha que fazer uma comida rápida Até porque eu quero fazer vídeos hoje Tô sozinha em casa Então, eu tenho que aproveitar Então, esse será o meu almoço Não deu pra mostrar pra vocês O que eu comi Porque eu recebi visita Tive que cozinhar Foi uma visita sem surpresa Coisa que quase não acontece aqui na Holanda E aí, não deu pra mostrar Mas eu tenho aqui uma réplica Tá? Coração pra te mostrar Olha Essa aqui É uma sopa de repolho Que eu fiz E... Eu coloco sempre na... No freezer E tá dando tão certo Que... Eu tirei duas pra comer hoje Que hoje é domingo Eu pensei assim Não, eu vou comer um pouco a mais Gente Infelizmente Eu vou ter que jogar Eu acho que esse aqui fora Porque Eu coloquei no... Micro-ondas E já esquentou Não vai dar pra me congelar Eu vou ter que jogar esse pouquinho fora Porque eu comi uma dessa E foi o suficiente Aí a visita Queria saber o que era tapioca Eu fiz uma tapioca Comi a metade da tapioca Metade de uma tapioca Com queijo e presunto E dei a outra pra ele E ele amou e tal É... Então eu não queria comer novamente carne Que eu não... Sabe? Eu tô... Passada que eu não tô com ânsia de comer carne E aí eu não comi carne Eu quis comer a sopa E aqui foi um jantar lindo Que eu não tive nenhuma... Aquilo... Ai eu tenho que comer... Não gente Eu não tô tendo isso Eu tô impressionada Obrigada Jesus Obrigada Obrigada por essa peça Porque esse café... Gente, já tá tarde É oito e pouco Não era pra mim estar tomando esse café aqui Eu tô tomando porque eu queria tomar um café E aí eu aproveitei Não, então vou tomar o café live Porque o café live Tá fazendo uma live na minha vida Tá fazendo... Sabe? Tô feliz Tô editando meu novo vídeo Massa! Gente! Tô tão feliz Tô feliz A gente se vê no próximo vídeo Nessa próxima caminhada Nesse... Sabe? Dessa luta Que dessa vez esse leão morreu Morreu Deus é a nossa força É a nossa esperança Ele é o nosso refúgio A nossa fortaleza O nosso alto seguro Só ele Pra ele tomar honra Toda glória Me segue no Instagram A gente se vê até a próxima vez O Instagram tá com outro nome Que eu vou postar aí Até a próxima E tchau!